O secretário do governo está num processo de transformação digital com foco muito forte na digitalização de serviços. Em que estágio isso se conclui agora em 2019? Bom, a transformação digital do governo a partir de 2019 se tornou uma prioridade do presidente Bolsonaro. Nós aqui no Ministério da Economia, liderados pelo ministro Paulo Guedes e pelo secretário especial Paulo Ebel, temos o papel de incentivar, de motivar, de acelerar toda a transformação digital do governo. Só neste ano nós já conseguimos transformar 503 serviços que antes eram entregues apenas por atendimento presencial agora estão totalmente disponíveis nos canais digitais. Só para vocês terem uma ideia do volume, esses 503 serviços totalizam 1 bilhão e 700 bilhões de reais de economia para o Estado porque um serviço digital é muito mais barato do ponto de vista de oferta para os órgãos públicos e também é muito mais barato e muito mais adequado para o cidadão brasileiro porque esse cidadão agora consegue consumir do seu celular sem sair de casa, aonde ele quiser, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, nesse processo existem ações que estão sendo tomadas, por exemplo, já falamos a plataforma sendo desenvolvida, inclusive pelas empresas de tecnologia do governo como Serpro e Dataprev. De que maneira a intenção de privatizar essas empresas afetaria a transformação digital tendo em vista que essas empresas têm as plataformas e os dados das pessoas? Bom, a nossa estratégia de fornecimento de tecnologia e serviços para acelerar essa transformação digital é múltipla, ela envolve múltiplos fornecedores. Então nós temos, obviamente, plataformas que são entregues pelo Serpro, plataformas e serviços de transformação entregues pela Dataprev, como também temos de várias empresas privadas licitadas como players essenciais desse processo de transformação. No caso do Serpro e Dataprev, são duas empresas que estão hoje sob estudo de possibilidade de privatização ou outro modelo que se venha a concluir a partir desse estudo. E esse estudo envolve análises sobre os dados que essas empresas possuem, como que esses dados podem ser transferidos para uma empresa futuramente privatizada e qual é o nível de gestão que o governo terá a respeito desses dados. A nossa principal preocupação é que, primeiro, o programa de transformação digital continue acelerado, que não perca energia. Segundo, que os dados do cidadão brasileiro estejam protegidos e seguros. E terceiro, que do ponto de vista comercial e operacional, o governo faça as melhores contratações, aquelas que dêem o melhor resultado no pior, desculpe, no menor custo possível. Agora, nessa questão de contratações privadas, uma novidade que foi desenvolvida, foi implantada ao longo desse ano, é a questão da nuvem pública de órgãos do governo. Que avaliação vocês fazem dessa primeira contratação e se já há algum aprendizado para mudanças necessárias, ajustes, o que vocês aprenderam com essa primeira experiência? Como nós prevíamos quando sugerimos essa contratação, o processo de nuvem é um processo que você precisa adquirir maturidade para começar a utilizar. Ele é muito mais barato do ponto de vista de provisionamento, ele é muito mais disponível, muito mais estável e seguro. Então, é um caminho que nós, do governo, adotamos como o principal caminho para ampliação da infraestrutura de tecnologias. Isso está registrado, inclusive, nos nossos normativos. Nesse ano, nós tivemos, nesse processo de aprendizado, a capacidade de oito órgãos federais aderirem ao contrato que foi resultado dessa licitação de nuvem. Outros três órgãos estão em processo de adesão. Obviamente que queremos ampliar essa adoção de nuvem nos próximos anos. Estimamos que as próximas licitações vão ser muito mais precisas, vão conseguir absorver os aprendizados que fizemos esse ano, porque o caminho do governo é, definitivamente, a utilização de nuvem em larga escala. Agora, havia uma dúvida lá atrás, multinuvem, uma nuvem, vocês optaram um primeiro passo de uma nuvem, alguma mudança nesse sentido? Essa estratégia é interessante? Não? Funcionou a adoção de uma nuvem, ela entrega os resultados que nós esperamos. É claro que o mercado também se tornou cada vez mais maduro na gestão de multinuveis, e esses elementos, obviamente, serão utilizados no estudo da próxima contratação. Obrigado. Obrigado.